Bom dia, Daiane, bom dia, Márcio, bom dia, amigos do canal Terra Viva. Daiane, mais uma vez, algumas pessoas desavisadas com pouco conhecimento de causa atribuem ao agronegócio a responsabilidade sobre algumas sobre queimadas, sobre algumas tragédias ambientais acontecendo no Brasil. Nos últimos dois anos, nós tivemos bastante chuva, um período seco um pouco mais curto e tem muita matéria seca no pasto e também nas matas. E os incêndios aconteceram, muitos criminosos, outros não, e a conta foi atribuída à pecuária. Injusto com alguém que também sofreu com essas queimadas, com alguém que tem prejuízo na carne por conta dessas queimadas. Daiane, o custo de um quilômetro de cerca queimar, que é perdido quando acontece uma queimada, o custo do quilômetro de cerca, ele varia de 10 a 14 mil reais, dependendo do número de estacas utilizadas e o número de fio de arames para a construção dessa cerca. O custo de reimplantação da pastagem, ou seja, da correção do solo, do plantio da semente para a produção de pasto para os bovinos, ele varia de 1.900 a 3.200 reais. É algo insano pensar que o produtor rural bate a fogo o seu patrimônio como ferramenta para ter lucro. A conta não fecha. O produtor, ele é vítima, também é vítima dessas queimadas. O produtor, ele lança, é bom a gente alertar que o produtor, ele pode lançar mão de um tipo de queimada que a gente chama de queimada controlada, queimada preventiva, que é autorizada e monitorada pelos órgãos ambientais. Ela serve para fazer o acero, ou seja, aquele espaço sem vegetação, para evitar que o fogo invada, passe de uma propriedade para outra, ou que venha das estradas, principalmente, por meio de bitucas de cigarro, que ateia o fogo imediatamente à palhada seca, ou então por meio de latinhas e copos plásticos, que se transformam em verdadeiras lentes de aumento e, com o tempo, acabam provocando fogo. Então, é preciso a gente separar o joio do trigo, separar o pecuarista profissional daqueles que andam à margem da lei. Acontece, infelizmente, em toda atividade profissional, mas é preciso separar o pecuarista profissional desses outros, porque o bom pecuarista, o bom homem do campo, ele preserva nascentes, ele preserva matas ciliares, porque ele depende disso, nós dependemos disso no campo, Daiane. Sem estabilidade climática, nós não temos chuvas no período certo. Sem chuvas e sem sol no período certo, nós não teremos produção, tanto de vegetais, quanto de proteína animal, para nos alimentar. Então, é preciso entender o homem do campo, é preciso entender o agricultor, o pecuarista, como o verdadeiro preservador e conservador do meio ambiente.